Fala fãs do iOS! Chegou a hora de conferir as duas últimas betas liberadas pela Apple na semana passada e esta semana. Mas antes disso não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não faz parte, marca o sininho para receber notificações, tira-lhe gostei se você gostou do vídeo e comente abaixo sobre o que você está achando do iOS 11. Confira agora as principais novidades aqui com TudoCelular. No iOS 10 quando você desbloqueia o seu iPhone uma animação mostra os ícones formando a tela inicial. Nas primeiras betas do iOS 11 a Apple removeu este efeito deixando apenas uma animação de baixo para cima. Agora na beta 6 ela resolveu juntar os dois efeitos gerando agora essa nova animação de tela. Do lado esquerdo temos o iOS 11 e do lado direito temos o iOS 10. O que vemos é que as linhas foram removidas do ícone de câmera. O mapas também tem um novo ícone, agora mais simples do que o anterior. O ajustes também foi reformulado e ele está igual, só muda a cor. No antigo era cinza e agora ele tem um fundo preto. Outra mudança também está no ícone da App Store. Saiu aqueles lápis que formavam o A de App Store e agora temos apenas umas barras em formato mais simples do que antes. Outra coisa que mudou na beta 6 é que o lembretes voltou. Agora tem os ícones do lado esquerdo e também o contatos agora está do lado direito. E uma mudança na última beta que pode não agradar muita gente é a remoção da opção de brilho automático em tela. Para você encontrar essa opção não adianta mais usar nem a pesquisa aqui do iOS. Quando você busca por brilho automático ele vai redirecionar para onde estava o recurso anteriormente. Para você encontrar agora a opção no iOS 11 beta 6 você precisa vir aqui em geral, acessibilidade, vir aqui em adaptações de tela e então encontrar a opção brilho automático. Outra novidade está no SOS de emergência. Agora quando você acessa o recurso você encontrará uma nova animação aqui no topo. Basicamente ela ensina agora como você usar este recurso. O que você tem que fazer é apertar o botão de energia várias vezes quando seu iPhone está bloqueado. Desta forma você poderá realizar uma chamada para um número salvo lá no SOS de emergência. Agora quando você usa o seu iPhone em modo paisagem e você faz uma captura de tela. Quando você toca e segura nessa captura ele mostra agora o menu de opções de compartilhamento na posição certa. Já que nas betas anteriores esse menu ficava do lado direito e não rotacionava junto com o aparelho. Ainda em paisagem quando você acessa a central de controle você pode agora navegar para a esquerda ou para a direita e acessar todos os atalhos do iOS. Além disso quando você puxa para cima a parte superior agora fica borrada e o mesmo acontece quando você usa o seu iPhone em modo retrato. Quando você desliza o menu para cima agora a parte superior fica borrada. Ainda na central de controle temos algumas novidades nessa beta. Agora quando você acessa as opções de brilho de tela você vê que o ícone na parte superior está bem maior nesta versão. O mesmo acontece aqui no do volume. No entanto quando você coloca o volume no máximo agora ele exibe três linhas ao invés de duas como na beta anterior. Outra mudança é que os atalhos que não possuem suporte ao 3D Touch quando você toca e segura ele ativa o recurso. E quando na versão anterior ele apenas vibrava e não ativava nada. Outra novidade é que quando você ativa o recurso ele informa lá acima qual foi esse recurso que foi ativado. Isso é interessante já que os ícones não possuem a agenda. Outra coisa é que a lanterna agora pode ser usada quando a bateria do seu iPhone está fraca. Siri e busca volta a ser a opção da assistente pessoal da Apple. Diferente das betas anteriores recebia apenas o nome de Siri. Quando você entra o menu agora está em português diferente da beta 4 que a gente estava em inglês. Outra coisa que muda nesta versão é que a Apple agora colocou atalhos para as configurações da Siri relacionadas a alguns serviços do iOS. Aqui no caso do e-mail quando você acessa você tem as opções para fazer busca por voz dentro do e-mail. Outra coisa também é em fotos. Quando você acessa as configurações você também tem configurações separadas para Siri e busca. E uma pequena novidade nesse iOS 11 beta 6 é que a Apple reduziu o espaço entre a barra de pesquisa e os resultados que são exibidos. Desta forma você vai ter mais resultados sendo exibidos na tela do seu iPhone. E por falar em espaço uma barra branca que havia nas betas anteriores foi removida agora na beta 6. Desta forma as imagens ocupam mais a tela para que você escolha a imagem que você queira compartilhar através do aplicativo de mensagens. Outra novidade é que o atalho agora para App Store conta com a sombra por trás dele o que deve indicar que novos recursos devem ser adicionados a esse atalho. Mas por enquanto o que você toca nele é exibido o novo ícone agora da App Store. E quando você acessa o menu de edição de captura de tela o botão OK finalmente foi corrigido pela Apple nesta beta 6. Nas betas anteriores as vezes você tocava em OK e ele não salvava a imagem que você editou. Outra pequena mudança também está na tela de configuração do iCloud. A Apple removeu a opção para você enviar as suas mensagens para a nuvem. Ela não fica mais agora disponível nesta tela. Mas ela pode acabar voltando nas próximas betas ou na versão final do iOS 11. E outra coisa que foi removida nesta beta 6 são aqueles papéis de parede animados de peixes que tínhamos nas versões anteriores. Agora temos apenas essas três opções. Essa nuvem ou fumaça na cor meio esverdeada. Temos também essa aqui na opção branca com amarela. E a terceira opção que já tínhamos que é essa aqui azul escuro com roxo. E o navegador Safari também recebeu uma pequena melhoria nesta beta 6. Agora quando você está navegando e você deixa uma imagem aberta. Quando você acessa as abas ele não exibe mais o campo na parte superior referente ao site em que está aquela imagem. Ele exibe apenas a imagem para ficar mais fácil de você navegar quando você está procurando nas abas do navegador. A opção de inverter cores inteligentes estava meio bugado na beta anterior. Quando você acionava esse recurso os ícones ficavam com as cores invertidas. Agora na beta 6 este recurso foi arrumado. E aqui temos as principais novidades do iOS 11 beta 6. Lembrando que algumas novidades que foram adicionadas na beta 5 acabaram sendo removidas na beta 6 ou foram corrigidas. Então desta forma o que temos aqui já é um sistema já chegando na versão final. Ele está fluindo muito bem especialmente aqui no iPhone 6S Plus. O que mostra que a Apple já está deixando o iOS redondinho para o lançamento final nas próximas semanas. Se você quiser conferir com mais detalhes as novidades aqui do iOS 11 beta. Não esqueça de acompanhar o link que está aí na descrição do vídeo. Aproveite também para se inscrever aqui no canal. Assim você não perderá os próximos vídeos do iOS 11 que formamos publicando. Aqui foi o Francisco Lucena para o TudoCelular e até a próxima. Falou galera! Tchau galera! Tchau galera! Tchau!